O acidente ocorreu próximo do meio-dia dessa terça-feira, entre as ruas Araucar e Tocantins, na Baixada Industrial em Pato Branco. Esta moto, conduzida por Ronaldo Miniu, que invadiu a preferencial. Por pouco, a Astra, motorista em vans e eminiziac, não passou por cima do condutor e da moto. Ronaldo sofreu ferimentos e foi encaminhado a uma casa hospitalar da cidade pelo corpo de bombeiros. O motorista do veículo de passeio não se feriu. Eu estava vindo aqui na Tocantins, na minha mão, aí ele veio, eu estava na preferencial, ele atravessou e quando eu vi não deu tempo, ele veio e bateu.